E o ano não começou bem para o comércio da região. Uma pesquisa da Federação do Comércio aponta uma queda de 14% na intenção de compras. E os consumidores, claro, não estão nada otimistas. Ruas movimentadas, mas pouca gente com sacola na mão. Alguns entram nas lojas, olham e não levam nada. Ah, tá meio salgado o preço, hein? A inflação nos alimentos e bebidas e a alta de juros ao consumidor foram os principais responsáveis pela queda na intenção de consumo das famílias no mês de dezembro. É o que dizem os economistas. E essa situação já tem reflexos neste começo de ano. Subiu tudo, por exemplo, carne não está podendo comer. Carne, verduras, a batata está um absurdo. Dona Robinette diz que vai adiar por mais um ano a compra do carro. Está tudo fora do controle. Ele te passa um preço e quando você vê, você vai financiar, está ao dobro. Aí você tem que abandonar e seguir, continuar andando de ônibus porque não tem jeito. O pequeno Heitor, de 11 meses, também vai ter que esperar para ter um quartinho maior. Com a crise, o pai Júlio César desistiu da reforma em casa nos próximos meses. Os preços de material de construção também estão altos, aí eu vou ter que dar uma segurada mais para frente ainda. Em 2015, acho que eu vou entrar com o pé atrás. Segundo a Federação do Comércio, no estado de São Paulo, o comércio varejista deve crescer apenas 1,2% em 2015. O índice considerado baixo pelos economistas. E na região de Campinas, a previsão é de queda nas vendas. Um efeito já sentido pelos comerciantes. Como nesta loja de móveis, o movimento em janeiro está menor que no mesmo período dos anos anteriores. Foi muito complicado para vender nos primeiros dias do mês. Muito difícil mesmo. A gente sempre esperava um volume muito grande de vendas, principalmente nos dois dias que é pós-pagamento e não aconteceu. O economista da Associação Comercial de Campinas acredita numa melhora só no segundo semestre. Até lá, orienta consumidores e comerciantes como enfrentar esse período. O investidor deve estar muito bem ciente de que, quando aumenta todos esses indicadores, ele tem que tomar uma providência de gastar o menos possível para ele não se endividar ainda mais. O comerciante tem que limitar as suas vendas agora a uma determinada possibilidade de consumo. Promover bastante as suas vendas para não deixar o estoque ficar muito parado. A pesquisa também apontou que muitos consumidores deixaram de comprar para usar o dinheiro para pagar dívidas antigas.